Voltamos com Álvaro Cisneiros e Milton Costa Filho. O conceito da internet das coisas vem sendo cada vez mais utilizado na indústria petrolífera para acelerar e aumentar a capacidade de produção do setor. E o IoT ajuda você a ter muito melhor produtividade, redução de risco, aumento de eficiência, usando o IoT para controlar todos esses equipamentos, todas essas instalações. Então, assim, o potencial é altíssimo. Eu acho que é uma das indústrias que vai mais se beneficiar da aplicação de IoT, não só do IoT de coletar os sinais, mas de aplicar inteligência artificial, de modelagem de dados em cima de tudo isso que ele está conectando em tempo real e poder dar respostas muito mais rápidas e se antecipar a problemas, acidentes, paradas de produção e todas as outras inconveniências que podem acontecer em operações críticas como essa. Basicamente, como o Milton colocou, é a capacidade de dispositivos identificarem eventos, situações que a gente ainda precisa levar um homem para fazer. Um exemplo típico é botar mergulhadores para saber como é que está o estado das válvulas ou das vedações dos poços, por exemplo, só para dar um exemplo bem tangível. A gente pode perfeitamente fazer a identificação de volumetria, de escapamento, de vazamentos, de presenças indevidas de coisas e pessoas em uma determinada plataforma. O uso de drones nisso também é muito importante, na medida que você faz um acompanhamento das tubulações, da plataforma e do seu funcionamento, você pode transmitir isso em tempo real. Enfim, o uso da internet das coisas endereça principalmente essa busca tão necessária da indústria de óleo e gás pela eficiência. Dessas experiências que foram compartilhadas no evento, como as empresas de óleo e gás estão fazendo uso, na verdade, dessas tecnologias? O que a gente já vê mais consolidado nesse mercado? Olha, na verdade, a indústria de petróleo está começando a assimilar e adotar as tecnologias digitais. Eu diria que não é uma indústria de ponta na adoção das tecnologias digitais. Mesmo porque a indústria de petróleo, os riscos são muito elevados, tem que ir com muito cuidado. Nós trabalhamos com ativos muito caros, é uma indústria de capital intensivo, Então, as tecnologias novas têm que ser bem adaptadas à nossa questão. Mas, de fato, é um caminho que não tem volta. Em agosto desse ano, o IBP organizou a Oil & Gas Tech Week, cuja proposta de valor era justamente colocar as demandas e os desafios tecnológicos da indústria de petróleo e gás frente a frente com a oferta de tecnologias digitais. E esse debate foi espetacular. Além dessas tecnologias que o Álvaro mencionou, várias outras foram discutidas, como, por exemplo, o papel da robótica na indústria de petróleo é fundamental. A gente vê um futuro onde nós vamos ter plataformas automatizadas com a utilização de robôs. A operação no fundo do mar é totalmente feita com robôs. Os drones que foram aqui mencionados. Ele hoje faz inspeção de dutos, inspeção de navios, inspeção de unidades industriais. Nós temos as impressoras 3D, que hoje elas podem imprimir equipamentos, peças, onde no futuro próximo todas as plataformas de FPSOs e unidades industriais vão ter suas próprias impressoras atendendo as necessidades imediatas de manutenção, de prevenção de acidentes. Os wearables, que são as roupas com sensores e com comunicação, nas refinarias os operadores vão poder usar sensores de gás, capacetes onde eles podem ser medidas a temperatura, a forma com que ele trabalha, com comunicação. Ou seja, todas essas tecnologias que nós estamos falando, elas vão ser usadas, como nós já mencionamos, para aumentar a eficiência, para aumentar a produtividade, para aumentar a segurança da nossa indústria. E a internet das coisas, ela vai ter um papel fundamental, mas ela depende de telecomunicação. Então a discussão sobre a tecnologia 5G é fundamental, senão nós não vamos poder desenvolver muito isso aí. É só interessante para a gente fechar esse bloco, falar exatamente sobre isso. Que tipo de infraestrutura o Estado precisa ter para sediar e ser sede também da construção dessas inovações necessárias ao setor de óleo e gás e em que precisa ser investido, na verdade, em termos de formação de mão de obra para lidar nesse novo contexto, nessa nova realidade que a gente está descrevendo aqui. O papel do Estado é fundamental nesse processo. Primeiro, eu diria, educação. A ignorância digital, vamos dizer assim, ela é muito grande. Nós precisamos educar as pessoas, os empresários, no uso e no conhecimento das tecnologias digitais. É extremamente importante. O papel do incentivo à inovação com startups, com incentivo que os jovens participem dessa iniciativa, desses movimentos. Porque eles trazem, inerente ao jovem, essa capacidade de inovar, de olhar o mundo de uma forma diferente. E que tem sido um desafio da indústria de óleo e gás também, atrair esse jovem para a indústria. Um desafio geracional. Perfeitamente. E, obviamente, a questão da infraestrutura, os investimentos em tecnologia, investimentos em... Como, por exemplo, no Estado do Rio, nós tínhamos a iniciativa do Cluster Subsea, que agora ela está parada, mas é algo fundamental para a criação de empregos. E aí também entra um outro detalhe, que essas novas tecnologias vão ter um impacto muito forte com relação ao emprego. E esse é o papel do Estado, de olhar isso. Na verdade, o que vai acontecer é que nós vamos ter novas profissões, novas profissões, algumas que a gente nem sabe que vão aparecer. Algumas profissões repetitivas, elas vão ser automatizadas e vão surgir novas profissões, novos empregos, na verdade. Na verdade, nós estamos falando mais de emprego aí, né? Que é um papel também do Estado olhar e ajudar no incentivo a que a população possa usufruir dessas oportunidades, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco para falar sobre os novos empregos. Rio em Foco aqui. Política e economia caminham juntas.